Table Music Josivaldo Belo FBA Platina This is Boku Penas terra e mão na massa Sem muita conversa FBA Platina Penas terra e mão na massa Pena estrada, mão na massa, é pena estrada, mão na massa Pena estrada, mão na massa, é pena estrada, mão na massa Pena estrada, mão na massa, é pena estrada, mão na massa Pena estrada, mão na massa, é pena estrada, mão na massa Não falo muito, faço as minhas penas no sigilo Problemas, ou em frente, não to a fugir O dedo no gatilho, o ré, pesou o fuzil Eu to blessi, Jesus Cristo é mó filho Eu to na street como o bando, me repeguei e ninguém está a levar tango Vocês cantam fish e nem eu canto frango Xenon Jose vai com calma nessa estrada Senão tu podes bater, mas é isso que eu quero Um tamo, ninguém vou correr a cantar alto Porque eu quero ser ouvido em todo mundo Por segundo, esse nigga só trabalha, mão na massa Pena fala sem ouvido numa gala Nem sou dica, também ponho ama no mon sonho Não é só pela guita e fama, nigga, eu faço decoração Deixa as rimas bem bonitas, nigga, eu faço decoração Atrás do sonho de ser rico, isso é sério Brincadeira é noutro sítio, nigga que não é no circo Vou em frente sem medo, não vou parar tão cedo Juga azul, meu ser, nigga, não te entende Niggas dão opiniões quando não pedir De realizar o mon sonho, ninguém vai me impedir Atrás de uma vida bela da guita na minha vela E uma grande vivenda Ela toda relaxada, por esses alguns motivos que eu tô na estrada Podem vir problemas, não se passa nada Eu vou tá com um osbada, minha firme é abençoada Já eu tô longe do shiba, tô com verdadeiros niggas nessa longa corrida Ainda nada me intimida, se vires contra vais virar comigo A punta bate bola baixa nos puzzles dos fracos O meu grupo não encaixa, essa é minha one faixa Põe o som e relaxa e põe o... Pena estrada, mão na massa Tô com a mão na massa mano, a seguir com todos os planos Não me tenta, eu tô insano Vou correr mesmo cansado, os meus niggas tão de lado Tô falando, não ajuda, todos bom, a minha clique é só tudo aqui É só trabalho, mas nada, tô na estrada com a minha manada Pretos da bola que só faz, não fala Correria como os manos, paralisa o que sonhamos Mão na massa, não me engano Tama, faz o raço, não ajuda as vais só Quero lutar com niggas ao por do sol Não sou melhor, mas sou bom no que faço Niu status, tô pausado no espaço Mas vou voltar pra terra pra pô Pena estrada, mão na massa 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 Música